De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuida bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, conosco também a Oral Center Odontologia Especializada e Lapa Reforço de Fundações, e ao fim das trincas e das rachaduras, Lapa Reforço de Fundações, ligue e faça um orçamento sem compromisso, 3304-0334 é o telefone. O programa Conexão de hoje batendo um papo aqui com o doutor Ivan de Melo Araújo, médico nefrologista, professor da Faculdade de Medicina de Marília, médico coordenador pela medicina preventiva da Unimed, e está aqui conosco para falar exatamente sobre a medicina preventiva que a Unimed tem desenvolvido, já retomando, na verdade, esse segmento, esse setor lá, desde o início do ano, o doutor Ivan está lá no comando desta área da Unimed. E a gente mencionava aqui no último bloco, um pouco sobre a questão das gestantes e do estímulo realmente para que o bebê nasça realmente no tempo dele, no momento adequado. E o doutor mencionava aí algumas vantagens do parto natural, que é essa coisa da recuperação, né doutor? Que é muito rápida. Exato, eu tenho um exemplo em casa, minha mulher teve dois partos normais, né? E ela é bem pequenininha, mas não teve medo não. E as crianças nasceram muito bem, eu me lembro muito bem que depois do nascimento da minha primeira filha, uma hora depois ela já estava embaixo do chuveiro. Quer dizer, a recuperação é super rápida, não há uma paralisação intestinal, as dores são absolutamente de resolução muito rápida, de modo que o parto normal é uma coisa que Deus criou para que funcione, né? Infelizmente, a tendência, você vê a estatística, né? Em Marília, 4% das crianças do convênio nascem por parto normal. 4%? 96% por cesariana. É uma coisa muito conveniente, as estruturas nem sempre estão organizadas para poder acudir a gestante com o parto normal, porque é trabalhoso o período de... Você tem que evoluir o parto, né? No tempo que eu era estudante de medicina, a gente fazia isso. O plantão do obstetrícia era um dos plantões mais terríveis, porque a gente ficava a noite inteira evoluindo os partos e fazia os partos normais. A cesariana era uma intervenção esporádica, para casos em que havia sofrimento fetal ou alguma condição materna que impunha a intervenção rápida. Fora disso, o parto era parto normal. Certo que naquele tempo também as mulheres tinham 15 gestações, né? Hoje, esse número reduziu bastante. Mas, de qualquer forma, a via natural ainda é uma expectativa interessante. O senhor mencionou um ponto muito interessante, que é essa questão da estrutura hospitalar para esse atendimento, né? E isso também tem sido trabalhado, doutor? Sim, é uma tendência de modificar. Antigamente, existia um curso preparatório de enfermeiras, que se chamava curso de obstetrizes. As enfermeiras, muitas enfermeiras se formavam com obstetrizes. E adquiriam um conhecimento sobre a evolução do período gravídico, do parto e o período do puerpério, que permitia que elas pudessem assessorar o trabalho do médico, de uma maneira a criar condições dentro dos plantões médicos, para que os partos pudessem ser evoluídos naturalmente. Infelizmente, essas estruturas foram se perdendo. E a cesariana foi ocupando um espaço amplo da intervenção para o nascimento das crianças. E a expectativa é que isso possa atingir alguma coisa razoável, uma distribuição razoável entre partos e cesárias, para que as coisas funcionem de uma maneira mais razoável e com um evoluído muito mais saudável, tanto de mães como de bebês. É importante a gente ressaltar mais uma vez que a ótica realmente é prevenção de doença, ou seja, é promover saúde. Então, quando a gente fala de uma indicação adequada para o parto normal, quer dizer, é porque você vai estar promovendo saúde, tanto para a mãe quanto para o bebê. Porque muito se falou há tempos atrás da questão, ao mesmo tempo que tem essa questão da agenda, tanto do médico quanto da própria paciente, algumas conveniências e até mesmo a questão de ter um custo maior com relação à cesárea. Mas é importante que a gente ressalte aqui, na prática, o que traz de vantagem, né, doutor? Em saúde, porque a ideia é essa, é promover a saúde. Sem dúvida. A preocupação maior, ela não se refere especificamente ao tipo de intervenção, se parto ou cesariana. Mas que o momento em que isso ocorra, seja o momento em que o feto tenha a maturidade plena para enfrentar o meio ambiente. E essa maturidade plena é o que importa, porque gera menor número de complicações, tanto materno como para o recém-nascido. Essa que é a preocupação fundamental. Seja por parto normal, seja por cesárea, fetos maduros, essa é a preocupação maior para evitar complicações importantes no feto, né, no recém-nascido. Fantástico. Prevenção é o tema de hoje nosso aqui, a medicina preventiva, conversando com o doutor Ivan de Melo Araújo. Doutor, vamos falar um pouco de algumas outras questões também que ainda estão em andamento, mas que são extremamente importantes com relação à prevenção. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a hipertensão também, mas a questão da obesidade já, vocês já estão se estabelecendo também nesse sentido, né? Exato. A obesidade hoje, ela sofre um impacto muito importante das intervenções bariátricas, porque se consagrou dentro da prática médica que as grandes obesidades, indivíduos que têm o índice de massa corporal maior que 40 kg por metro quadrado de indivíduo, um indivíduo normal pesaria até 25 kg por metro quadrado de pessoa. E esses indivíduos que contêm mais de 40 kg por metro quadrado são indivíduos que devem se beneficiar mais na intervenção bariátrica. Indivíduos que têm o índice de massa corporal de 35 kg a 40 kg por metro quadrado com complicações da obesidade, como por exemplo, hipertensão, doença cardíaca, diabetes, etc., também podem receber indicação do procedimento bariátrico. A nossa preocupação, ela se volta mais para aqueles pacientes, para que os pacientes não cheguem às condições que exigem cirurgia bariátrica, que é um procedimento extremamente modificador do funcionamento do organismo. É feito uma derivação ou uma redução do tamanho do estômago ou uma derivação do trânsito intestinal, de maior ou menor grau, dependendo do grau de obesidade, e que traz uma série de dificuldades no pós-operatório, tanto no pós-operatório imediato, como também a longo prazo. É uma solução que cria um outro problema, que é o problema de um intestino mais curto. Mas é uma solução que funciona para indivíduos com obesidade maior, obesidade extrema, às vezes. Nós queremos trabalhar com a população que está um pouco abaixo disso, mas que é também portadora de obesidade. Os indivíduos que têm de 30 a 35 kg por metro quadrado de corpo. Esse é o nível 1 ou o nível 2? É a obesidade nível 1, ou grau 1, como se diz. Essas pessoas podem se beneficiar de programas também de treinamento. E nós estamos também ultimando as estratégias. Já temos uma lista de inscritos. E ultimando as estratégias, acabando de formatar a estratégia para começar também, no segundo semestre, agora depois das férias de julho, começar a atividade com grupos também, com psicólogo, com terapeuta ocupacional, nutricionista, enfermeiro. Toda uma equipe envolvida no treinamento, e no acesso às dificuldades que ocorrem quando a pessoa começa a reduzir o consumo de alimentos. É um sofrimento semelhante àquele de largar de fumar. É verdade. Quer dizer, e exige também essa equipe multiprofissional. É a mesma equipe, com pessoas já treinadas, já atuaram em programas de prevenção de obesidade. Houve esse ato e agora estão retomando essa atividade. vão começar novamente, tanto na atividade física, como também na orientação nutricional, e no apoio psicológico que as pessoas precisam quando começam a emagrecer. E nós estamos em briga com o quê? Com a indústria alimentícia. Infelizmente, os alimentos multiprocessados, industrializados, são o grande inimigo. O Brasil deve ter hoje, talvez, 25% de pessoas com obesidade. 20, 25%. Pessoas com sobrepeso, que atinge até 30 kg por metro quadrado, deve estar em torno de 35% da população. Os Estados Unidos têm números desesperadores de excesso de peso. É uma coisa realmente cruel. Mais da metade da população está com o peso estourando. Então, isso se torna um problema de saúde bastante grave, porque a obesidade carrega diabetes, carrega hipertensão arterial, doenças osteomusculares bastante graves. Nas pessoas que são muito gordas, não tem joelhos que suportem o seu peso. Então, próteses de joelho, próteses de quadril, começam a ser usadas em quantidade cada vez maior por pessoas com peso. refluxo, as pessoas têm refluxo do estômago para trás, então tem doença pulmonar por refluxo. Tem a apneia obstrutiva do sono, que é uma doença muito grave, que as pessoas não conseguem dormir direito. Baixa o teor de oxigênio do sangue. Então, esse conjunto de distúrbios, que são decorrentes da obesidade, requerem um programa bastante intensivo para tentar bloquear o aparecimento dessas coisas. O senhor fez até um comparativo aí, associando a questão do tabaco, e é muito interessante mesmo, né? Tantos são parecidos e tão relacionados, que um, muitas vezes, tenta afugentar o outro, né? Quer dizer, o senhor deu o exemplo, quando o indivíduo para, deixa de fumar, onde ele vai? Ele substitui por alguma outra coisa. Por quê? Porque a parte do nosso cérebro, que é relacionada à questão afetiva, chama-se sistema límbico, né? É uma parte do cérebro que, ela tem o efeito de ser mitigada por substâncias do tipo, por exemplo, da nicotina, ou também quando alguns hormônios que são produzidos no trato digestivo agem sobre o cérebro. E a área sensível a esses hormônios, ou a nicotina, por exemplo, ela também está relacionada à satisfação que a pessoa obtém com o consumo de drogas. É um sistema sensível, a parte afetiva sensível a essas substâncias. E eu fico imaginando, a pessoa que pula de paraquedas, por exemplo, deve sofrer uma carga hormonal ali no momento em que se projeta do avião, né? E que a adrenalina, por exemplo, que é produzida ali, é uma dessas substâncias, que é muito semelhante à cocaína, né? Que age sobre o sistema límbico e dá uma sensação de euforia, de bem-estar, ou de alívio, uma coisa que é também obtida com o consumo de cigarro, com alimento em excesso e certos medicamentos antidepressivos também que agem sobre essa região. E a gente tem que ficar muito atento a essa questão da obesidade mesmo, doutor, o senhor usou um outro exemplo, o senhor disse que nos Estados Unidos o número chega até metade da população. É muito grande. E a gente é totalmente americanizado, né? No nosso país, a gente segue muito a cultura americana. É, a gente segue esse tipo de modelos, né? E aí também o sedentarismo é uma coisa que vai cada vez mais se aprofundando. As pessoas substituem atividade física por redes sociais, né? É um costume que está cada dia mais importante aqui no nosso país. A abrangência disso é muito rápida, né? O Brasil sofreu o processo de modernização de uma maneira muito mais rápida do que a Europa, por exemplo. Então, isso veio de uma maneira bastante extensa e intensa, né? Tomando conta da população. Esse programa, então, da obesidade, já no mês que vem, já deve estar... Sim, teremos já, já teremos a possibilidade de começar a desencadear tanto com atividade física, como também com programa de orientação e apoio. Rapidinho, intervalo. A gente volta para falar mais aqui no programa Conexão sobre medicina preventiva com o doutor Ivan de Melo Araújo. Não sai daí, não. A gente vai para o intervalo sempre em nome de Unimed Marília. Para cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a Vitalícia, a levíssima água de marilha. Exige a peça, diga, eu quero Vitalícia, a única água adicionada de saios do estado de São Paulo. Olha, Vitalícia, ela é zero sódio. Isso é uma excelente notícia. O nefrologista, então, quando ouve isso, falou, ele fica animador, né, doutor? É zero sódio. Ela tem cálcio e magnésio. Então, você já sabe. Experimente. Vitalícia, ela é levíssima. Também conosco a companhia da Oral Center Odontologia Especializada. Oral Center do meu amigo, doutor Wilson Clay Schmidt. E também Lapa Reforço para fundações, reforços de fundações, que fica ali na São Vicente, esquina com a Avenida, a Rua Paraíba. Conheça a Lapa Reforço de fundações. É o fim das trincas e rachadoras aí na sua casa. Ligue e saiba mais. Tem informações. Faça um orçamento sem compromisso. 3304-334 Lapa Reforço de fundações. Rapidinho, intervalo. A gente volta na sequência com o programa Conexão de hoje, falando sobre medicina preventiva. Até já. A gente volta na sequência com o programa Conexão de hoje, falando sobre medicina preventiva. E aí A gente volta na sequência com o programa Conexão de hoje, falando sobre medicina e gravidade.